Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Sabe esse cantor? Vavá abre a boca e faz revelação marcante para seus fãs. Vavá revelou que tomou um fora de Sheila Carvalho após tentar se aproximar da dança e ter uma festa, há 22 anos, e atribuiu a parhar a sua abordagem. Cheguei a dar uma cantada na Sheila, foi no lançamento da primeira playboy dela, mas não rolou. Eu não cantei legal, aí não rolou, disse a entrevista ao Sensacional, da Redê. O artista relembrou também alguns momentos ao lado de Sheila Melo, colega da Morena no balé do El Tiam, e aos shows com fitinha na cabeça escrito Vavá. Vale lembrar que tanto Vavá quanto Sheila Carvalho e Sheila Melo fizeram muito sucesso nos anos 90. O artista era considerado um dos grandes cantores de pagode na época, e as duas estavam em ascensão como dançarinas do grupo de Axé. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.